o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte chegando aqui mano para trazer mais visão de free fire e hoje galera tem uma novidade muito top doido então já vai deixando seu like aí já se inscreve caso você ainda não foi inscrito aqui no canal ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos belezinha lembrando galerinha voltei a fazer a live lá da twitch tá o link vai que você tá aí na descrição do vídeo beleza bora que bora então vamos aqui galerinha hoje dia 23 de junho gravando esse vídeo na madrugada meia-noite acabou de virar aqui o dia né 23 22 para 23 e chegou a tão esperada aí loja misteriosa com passe de elite a 60 60 dimas caso você pegue 90 por cento se você não pegar 90 por cento aí ele vai vir mais caro né eu como sou sortudo vou entrar aqui mano você já sabe né é a garena gosta de mim gosta muito de mim sabe assim ela manda às vezes aquele passe sabe vou deixar rolar bastante aqui enrolar aqui um pouquinho galera aproveitar deixa o like caso você não tenha deixado beleza e eu tô fazendo um live na twitch eu falei tá o link vai sair na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado por sei lá beleza bora clicar aqui no pará 83 não peguei 90 isso quer dizer que eu passo não vai sair por 60 dimas beleza mas tá bom eu já tava esperando isso mesmo saiu por 102 sabia que ele não ia vir baratinho porque eu fiz recarga né quando você faz recarga já viu né mano mas vamos lá já comprei aqui meu passe vigésima temporada lá só coletar depois dos trem né vamos ver o que que vem aqui dentro mano veio então o pacote carrasco das almas esse pacote aqui ó eu não sei se não me engano acho que eu tenho ele cara depois vou dar uma olhada lá mas eu acho que eu tenho cinco lembro dessa calça eu gosto de usar muito essa calça aqui tá então é já tenho ele então não vai ser preciso pegar ele mas esse aqui eu não tenho que é o tigrão da balada né vamos ver o que mais que veio aqui veio mestre do asfalto também já tem então não vai valer muita coisa mas como sempre nessas lojas misteriosas o bacana você comprar os tickets e sempre vem com muito desconto então você vai poder comprar bastante ticket limite de vinte por oito né que vai dar cento e sessenta de mas no máximo que se você for comprar aqui ó dentro de sessenta de mas é o máximo que você vai pegar aqui dele por um por vinte ticket mano tá muito barato e o que eu queria muito era essa caixa que eu pegar aquele peitoral ela custava 30 veio por cinco para mim e você pegou 90 mano essa caixa aqui que ela vai vir muito barato para você ela vem esse peitoral aqui que exclusivo e ela que eu vou comprar posso comprar aqui no máximo 25 assim que vai dar cento e vinte e cinco demais muito barato né vou deixar para abrir depois deixa eu voltar aqui vamos ver o que mais que vem aqui vem esse aqui sei que eu não vou não vou querer porque ali de dentro eu já tenho tudo e aquelas duas vezes que não me agradaram é isso que eu não usaria então deixar ela quieta aqui só o dourado que esse cabelinho aqui ó é feminino tá ele não é masculino também não é feminino tá galera não confunda de repente você vai comprar aí ele é feminino tem um chute a lua é muito aqui ó também baratinho e essa espada aqui eu acho que eu também já tenho eu acho que ela ainda deveria colocar aqui o que a gente tem ataque já comprado comprado certo é comprado essa que eu já tenho só que eu não sei por que que não deu comprado aqui a pinguina tem esses dois aqui eu já tenho não sei por que também não tá dando comprado tá isso na aba aqui do pacote carrasco das almas mudando aqui não paga para mudar eu lembro que teve um tempo que eu queria trazer esses eventos você pagava aqui para mudar né agora você não paga aqui nós temos incubadora ou 151 ou 10 a venha é a papai a caixinha eu te amo então nessa caixa eu te amo tem uma esquina bacana que eu vou querer pegar depois pacote nevoeiro sangrento eu não me engano eu acho que eu tenho sim já tenho não sei por que que não tá aparecendo comprado mas eu já tenho este aqui eu não tenho eu me interessei nesse aqui só na calça e o 254 vai ficar aqui mesmo aqui ó chique de arma royale Claro compensa comprar depois eu só vim aqui comprar o emote do CR7 eu tenho mais também tá aqui ó baratinho também né o Kong galera galera que não conseguiu pegar o Kong essa é a hora de você pegar o Kong tá tá aqui ó 84 de uma muito barato o Kong veio isso porque eu tô com 83 desconto se tivesse com 90 aqui mano ele ia vir mais barato ainda então mano a loja misteriosa veio mais ou menos ainda não veio a calça angelical no horário da gravação desse vídeo pode ser que mais para frente aí de manhã talvez apareça ela porque ela é para vir esse mês agora de junho ou julho tá então se não vier esse mês aí até a próxima semana até o próximo fim de semana com certeza no outro mês ela tá bem beleza vamos ver o que mais que veio aqui aqui pacote recarga do Glacial já peguei essa machete muito da hora mano muito bonita Mega loadante tá de volta essa aqui mano não vou fazer questão de pegar até porque para atualizar essa Arro mano é muita coisa é muito emote cara para você atualizar ela entendeu e ela tá aqui no prêmio principal mano então você provavelmente vai ter que rodar muito até chegar na janela velho e aí então vou deixar ela passar eu já tenho várias escala então não preciso pegar essa aqui vamos ver o que mais que veio aqui tem a escolha premiada né que veio essa esquina mano agora aqui a garena me trolou legal cara vou compartilhar com vocês me indigna só olha só mano 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 eu não gosto de skin feminina cara eu peguei tudo eu não pulei só pulei um aqui que foi esse emote excelência já tinha mas mesmo eu fui essa mochila já tinha mesmo eu também deixei na esperança de que viesse logo a katana mano e não veio a katana ficou por último veio até a skin da wm mas não veio a katana velho sacanagem a garena que me sacaneou teve gente pegou a katana no primeiro giro mano meu amigo lá o alucard neles pegou no primeiro no primeiro giro ele já pegou a katana mano sacanagem a garena me trolou legal lembrando que faltam três dias também né pra gente tá pegando aí a skin principal o novo amanhã vai ser dia 26 que ela vai liberar beleza hoje ontem liberou para você fazer a segunda parte e agora é só no próximo fim de semana que vai liberar o restante vamos coletar já o nosso stock em tudo aqui né já tá com as missões quase todas completas a falta de hoje que liberaram hoje eu ainda não tinha completado o resto já aqui pronto agora só falta completar essas missões aqui que são muito fáceis mais também modo clássico 10 partidos já fiz 55 aqui e falta viajar e oitenta aqui pronto já era e depois só coletar tudo aqui não vou coletar agora vou deixar para coletar depois quando terminar vou coletar aqui as caixas caixas aqui seis deixar para abrir depois também beleza e o resto vou coletar quando eu vou terminar tudo ali né eu fui para 382 emblemas cara aqui as missões diárias exato às quatro horas beleza lembrando que se você ainda não fez a batalha de novo amanhã já pode fazer a segunda parte até aqui agora para a gente pegar a skin que vai chegar até aqui somente no dia 26 enquanto isso recomendo vocês ir coletando estou quem está em estou aqui encontrando por dentro das casas no mapa tem fazendo as missões e também tem neste evento aqui quando você faz o seu desenho depois que ele apareceu aqui no meio você clica aqui no meio e vem aqui no mapa do tesouro e aqui nessa localização por enquanto tá vindo só no bermuda remasterizado tá no dia 22 do dia 23 ainda não abriu a partir das quatro horas vai estar outra localização onde vai estar o baú você ainda nesse baú você vai coletar um baú igual a esse eu tenho aqui fechado vou abrir para vocês verem aqui você vai coletar este baúzinho aqui ó baú do convocador tá aí você vai abrir e dentro vai ter três ou dois tá tô quem poder das criaturas eu vou deixar uma caixa fechada e lembrança essa aqui também vou deixar fechada e essa aqui que eu queria muito por aqui na casa do tênis feminino masculino e o peitoral masculino que é esse aqui eu queria essa caixinha e agora aproveitei lá o evento que eu sabia que ele viria então não comprei não gastei ele tô com 35 e diamante royale dá de comprar mais o arma royale ainda só que eu já peguei esse arma royale ainda falta 22 dias tô com 23 vou comprar lá aqueles outros 15 que tem lá também que vai ser muito baratinho e vou juntando galera a melhor coisa que tem para você pegar diamante royale arma royale é desse jeito tem o 13 que não vira esses três aqui só para eu vou guardar só um deles deixar só um guardado vou abrir é muito difícil mano pegar esse esse bichinho aqui essa skin porque olha só eu tenho quase tudo mano então tá muito difícil de pegar talvez eu compro os tickets na experiência de pegar um cubo para deixar o cubo guardado fora isso deixar passar beleza então galera esse é o vídeo comenta aí quantos porcento deu para você na loja misteriosa se você gostou da loja misteriosa comenta aí também para a gente tá trocando umas ideias aí beleza então esse é o vídeo galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo não esquece aí mano já deixa aquele like vão lá nervoso lá para gente para tá ajudando a gente beleza deixa deixa o like olha só aí deixa o like e se não for inscrito mano se inscreve aí já tá ajudando a gente e mais uma vez lembrando toda a tweet galerinha link na descrição e no primeiro comentário fixado valeu galerinha vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e eu cadê meu emote junte-se ao combate e nem tá aqui mas não vai esse aqui mesmo e eu fui galera valeu fui